Olá amigos, sejam bem-vindos outra vez ao nosso programa Profecias Bíblicas, a Esperança das Nações. Bendito, sagrado seja o nome do Deus Eterno, porque você está conosco outra vez. Vamos estudar novamente. Coisas grandes acontecerão. Todas as vezes que se estuda a Bíblia, alguma coisa nova acontece. Sempre acontecem mudanças. Mas não sem antes estudarmos e orarmos ao Senhor, pedimos Deus, a Deus Senhor, nos ajude, nos inspire e promova em nosso coração a Tua sabedoria. Vamos orar agora? Vamos falar com o nosso Deus? Misericordioso Deus, Santíssimo Senhor que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, Te imploramos que seja conosco agora ao abrirmos a Tua Palavra, para que possamos entender, para que possamos obedecer, para que possamos fazer a Tua vontade nesses últimos dias. Inspira-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos estudado tantas coisas grandiosas, tantas coisas no livro de Daniel. E agora eu gostaria que você relembrasse comigo o que já estudamos até agora. Vamos olhar cada um dos detalhes daquilo que vimos. Você se lembra que começamos estudando o que se passou no céu, quando aquela grande rebelião começou? Você lembra também que houve um anjo sublevado contra Deus? Um anjo que se revoltou contra o Deus Eterno, não quis mais ser seu filho, quis autoridade própria sobre si mesmo, estabeleceu seu próprio governo. Esse governo que nós sabemos, entendemos e está provado que é o governo do mal. Do outro lado está Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, o que venceu, o que vai voltar para nos levar embora com Ele, e que vai derrotar para sempre e definitivamente o mal. Também estudamos que nós fazemos parte desse grande conflito, que atrás dos bastidores há uma luta imensa pela sua mente e pela minha mente, lutando para que nós possamos obedecer a um dos lados. E em nome de Jesus Cristo há um apelo eterno dizendo, escolha a quem servir, em nome de Deus, Deus não quer que você se perca. E começamos então a dar uma vasculhada na Bíblia, observando detalhes de como é que foi a ascensão das nações, de que maneira que o Senhor Deus, com o seu amor, com o seu cuidado, correu atrás do povo, foi atrás dos filhos, levantando uma nação chamada Israel, dizendo, eu vou educar vocês para que vocês vão e busquem os meus outros filhos, que estão nas outras nações. A nós, os israelitas modernos, a nós, o povo de Deus da atualidade, como diz lá em Gálatas e em Efésios, nós somos hoje os filhos de Abraão, cabe a nós a responsabilidade de arrebanharmos os outros filhos dos outros lugares da terra. Aprendemos também que Daniel e Apocalipse são livros gêmeos, você se lembra disso? E que estes livros gêmeos têm muita coisa em comum, porque vieram da mente do mesmo Deus. Também estudamos em Daniel 1, abre a sua Bíblia comigo, vamos lá? Vamos abrir agora no nosso livro-chave, no nosso livro-texto, Daniel, capítulo 1. Dê uma olhadinha que coisa interessante que nós encontramos aqui. No primeiro capítulo de Daniel, você encontra claramente a luta dentro do coração de alguém decidindo a quem servir. Aqui ficou exposto para nós que as pessoas fiéis são abençoadas por Deus. e você se lembra que a guerra ali era sobre o desejo da pessoa, o que ela pensava, o que ela queria decidir para a sua própria história? Lembra-se da questão alimentar? Deus se preocupa com o que nós comemos? Aliás, eu quero perguntar para você, como está essa sua decisão? Você tem feito os planos com a sua família para que coma melhor, para que coma de maneira que o Espírito de Deus possa habitar em você? Você é o santuário do Senhor aqui na Terra? Que o Espírito de Deus habita em você? Você não é? Não pertence a você mesmo? Lembra-se disso que nós estudamos isso na palavra de Deus, naquele estudo que fizemos do primeiro capítulo de Daniel? No capítulo 2, nós encontramos aquele sonho de Nabucodonosor, quando Deus chama um pagão e dá a ele um sonho. E eu vou lhe perguntar, por que será que Deus chamou Nabucodonosor e fez essa revelação tão abrangente, tão grandiosa para ele, a respeito dos últimos dias? Deus estava dando uma chance para aquele homem que tinha tanto poder. E aqui vai o meu recado para os grandes e poderosos dessa terra. Eu sei que pode estar me escutando, e eu oro a Deus para que me escutem, pessoas grandiosas, reis e governantes da terra. Se estiverem me escutando, Deus está dando a você uma oportunidade de, com influência, trabalhar com todas as pessoas que estão sob seu comando. Que em nome de Jesus, você não cometa o mesmo erro que cometeu Nabucodonosor, de voltar as costas para Deus tantas vezes, e Deus deu a ele tantas chances. Lembra-se do sonho? Vamos tentar lembrar aquele sonho imenso daquela estátua. A estátua era a cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro misturado. Lembra disso? São detalhes interessantes que nós não podemos deixar de estudar. Também vimos no capítulo 3 algo muito sério. Lembra da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou construir para a honra e glória de si mesmo e pediu que ela fosse adorada? Lembra-se disso? E o que aconteceu com quem não adorou? Foram os três amigos de Daniel, os três companheiros, jogados na fornalha de fogo ardente. E aqui eu quero lembrar um detalhe para você. Eu fico imaginando que lá no céu, lá, o Senhor, o Senhor Jesus, na hora que estava aquele impasse para os amigos de Daniel serem jogados na fornalha, eu imagino ele chamando um ser afim de seis asas e dizendo para ele, vai, vai correndo, vai correndo até lá, vai lá tentar salvá-lo. Mas o ser afim de seis asas disse, Senhor, eu com as minhas seis asas, quem sabe quanto tempo eu vou demorar para chegar até lá, quem sabe vai demorar uns, alguns segundos para conseguir chegar à terra. E o Senhor Jesus então toma a posição e diz, vou eu mesmo. Aquele anjo que estava dentro da fornalha com os companheiros de Daniel era o próprio filho de Deus. Pode imaginar isso? O Senhor Jesus vem em teu socorro quando você precisa. E nada passa despercebido aos olhos daquele que a tudo vê, que a tudo contempla. Ele salva realmente os seus filhos. Deus está agora observando a sua vida. Agora eu gostaria que você fosse comigo para o capítulo 4 de Daniel. Vamos juntos? Abre a sua Bíblia. Vamos juntos estudar. O capítulo 4 de Daniel é impressionante. E ele acontece 35 anos após a última vez que nós estudamos. 35 anos após o capítulo 3, aquela questão da fornalha de fogo. Sabia disso? Daniel devia ter mais ou menos uns 50 anos quando isso aconteceu. 35 anos após o dia que Daniel foi levado cativo. Não é sério isso? São situações muito interessantes. E quem que conta essa história? Eu lembro a primeira vez que eu estudei esse capítulo 4, eu fiquei impressionada de perceber que foi escrito não por Daniel, foi escrito por Nabucodonosor. Quer ver? Vamos estudar comigo. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. E veja que interessante. Paz vos seja multiplicada. Não parece os escritos de Paulo? Paulo começa assim também a maior parte de suas epístolas, de seus escritos. E o interessante é que tanto Paulo quanto Nabucodonosor foram os dois grandes inimigos de Deus, ficaram contra, perseguiram o povo de Deus. No entanto, depois se converteram. Continua. Pareceu-me bem fazer conhecidas os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo fez para comigo. Eu gosto de chamar a Deus assim também. O Altíssimo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Agora observe. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Agora perceba o que aconteceu. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Novamente, Nabucodonosor teve um sonho. Qual era a razão pela qual o Senhor Deus estava dando um outro sonho para ele? E você vai ver que foi Deus que o deu. Olhe bem o que diz. Por isso fiz um decreto pelo qual fossem introduzidos a minha presença todos os sábios da Babilônia. Queridos, está novamente Nabucodonosor cometendo o mesmo erro. Lá trouxe aquela quantidade de seres humanos. Lembre-se, seres humanos não têm essa capacidade. E Deus não quer, Ele não gosta de que a gente venha a agir dessa maneira como é condenado em Deuteronômio 18 dizendo que não tenhais em vosso meio necromantes, nem quem consulte os mortos, nem adivinhos, nem astrólogos. Essas coisas não são boas. Deus não gosta desse tipo de situação. Quando um cristão tem dúvida, vai diretamente a Deus. E olha o que diz aqui. Por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual é o Espírito dos deuses, e lhe contei o sonho dizendo, por que Belsazar, por que veio Daniel na presença, Belsazar, por que veio Daniel na presença do rei? Qual era a razão? Qual era o motivo? Porque nenhum dos encantadores e dos sábios do reino de Nabucodonosor novamente tinha conseguido interpretar o sonho dele. Mas vamos ao sonho. O que foi que foi dito? Eram assim as visões da minha cabeça. Estou lendo o verso 10. Eu estava olhando, vi uma árvore no meio da terra cujo altura era muito grande. Agora eu quero dizer um detalhe com relação a essa árvore. Crescia a árvore e se fazia forte de maneira que sua altura chegava até o céu e era visível até os confins da terra. As árvores, no tempo de Nabucodonosor, estavam associadas a cultos pagãos e dólatras. sempre que se falava em árvores elas tinham sentido de unir o céu à terra. Olha que coisa interessante. A sua folhagem era formosa, eu estou lendo o verso 12, e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. Eu estava vendo isto nas visões da minha cabeça e na minha cama eis que um vigia, um santo descia do céu. Olha que coisa interessante. Queridos, eu quero esclarecer um detalhe. Essa questão de um santo que descia do céu não era jamais aquilo que o mundo hoje diz que pessoas humanas que se tornaram santas estão hoje morando no céu como São Benedito, São Bartolomeu, São Tomé. Isso não existe. Isso aqui era um anjo que descia do céu e vai ficar provado isso para você. O que mais? Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama? Eis que um vigia, um santo descia do céu. clamando fortemente dizendo, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais e debaixo dela e as aves dos seus ramos. Agora veja o verso 15. Mas o tronco com suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze. Presta atenção. E na erva do campo seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e seja lidado o coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Você está lendo, está seguindo junto comigo? Interessante isso que aquele anjo estava dizendo no sonho de Nabucodonosor. Continua 17. Esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato dos santos a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Aí Nabucodonosor continua. Isto em sonho eu, Nabucodonosor, vi. Tu agora, Belsazar, diz-lhe a interpretação. Ele estava pedindo para Daniel Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação mas agora observa o detalhe que Nabucodonosor disse de Daniel Mas tu podes pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Que bonito alguém dizer isso de um filho de Deus, não é? Isso é ótimo. Agora veja o 19. Então Daniel cujo nome era Belsazar esteve atônito por algum tempo. Ele ficou incomodado e seus pensamentos o perturbaram pelo que disse o rei a Belsazar não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar Senhor meu o sonho seja contra os que tem ódio e a sua interpretação para os com os inimigos. Agora você vai ouvir qual era a interpretação que Daniel havia entendido do Deus Eterno e vai dizer ao rei. Agora observe bem veja o verso 20 a árvore que viste que cresceu e se fez forte cujo altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante em quem havia mantimento para todos debaixo do qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu és tu ó rei que cresceste e te fizeste forte. Agora observa que coisa séria aquela árvore do sonho do próprio Nabucodonosor era ele mesmo? Queridos o Senhor Deus estava dizendo que havia dado a ele poder para que ele pudesse ajudar todas as pessoas da terra condições para isso e você se lembra que o reino da Babilônia foi poderosamente rico e não somente rico não somente poderoso ele se tornou o dono de todas as nações da terra inclusive Israel cujo dono de Israel era o próprio Deus isso não é uma coisa muito séria? isso é sério e especial? E você tem que parar para pensar nisso quando Deus dá poder para alguma pessoa qual a intenção de Deus? O que Deus espera dessa pessoa? Agora continua observando 23 Quanto ao que viu o rei um vigia um santo que descia do céu e que dizia cortai a árvore aí vem dando toda aquela descrição verso 24 essa é a interpretação ó rei esse é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu Senhor eu imagino o coração de Nabucodonosor nessa hora devia estar aos pulos sabendo que o Deus Eterno tinha dito eu vou cortar você agora olhe bem serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer erva como os bois será molhado com a orvalha do céu e passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que você pode pensar assim mas Maísa Deus ia fazer uma coisa horrível dessa com o homem? Sabe por quê? Deus deu 35 anos de prazos para ele ele esteve vendo a conduta de Daniel ele mesmo havia reconhecido que o Deus Eterno era o Altíssimo mas no entanto ele queria ser Deus dele mesmo quantas vezes isso não acontece conosco mas o Senhor Deus aqui dá para ele uma oportunidade diz até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e Deus ainda deu mais outra oportunidade observe bem quanto ao que foi dito que deixassem o tronco e as raízes da árvore o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina e é assim que Deus faz Deus usa todos os tipos de apelos quando ele não consegue ele usa o mais forte e oxalá Deus faça isso com a minha vida que trabalhe comigo de todas as maneiras me tire tudo que puder mas que eu me volte para o Senhor e eu espero que você peça o mesmo para o Deus Eterno mas agora olha que coisa interessante do verso 27 olha o conselho de Daniel portanto ó rei aceita o meu conselho desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a sua tranquilidade porque você sabe as coisas relacionadas ao que Deus diz são também condicionais Deus pode muito bem trazer o mal mas ele pode se arrepender de trazer o mal voltar atrás e dizer não eu não vou fazer isso porque esta pessoa se arrependeu isso é muito sério observar isso você precisa pensar alguma coisa pode estar determinada mas se você muda de atitude o Senhor Deus também muda a dele continue todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor eu estou lendo o verso 29 olha bem ao cabo de 12 meses veja o verso 29 passeando o rei sobre o palácio real da Babilônia que Deus é esse que depois do sonho ainda deu 12 meses de prazo para Nabucodonosor 12 meses mas olha o que foi que Nabucodonosor fez o que você faria você ficaria na sua casa pensando analisando a sua vida mudando de estrutura mudando de atitude não foi o que Daniel fez o perdão não foi o que Nabucodonosor fez Nabucodonosor ele mudou de atitude para pior olha o que aconteceu aqui no verso 31 verso 30 ele estava andando pelo palácio e disse não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade olha que coisa séria tão diferente de Jesus não é? o criador do universo inteiro aquele que veio como uma criancinha nasceu num estábulo entre os animais aquele que não tinha onde reclinar sua cabeça aquele que era dono de todo o universo agora vem Nabucodonosor porque era dono de uma partezinha dessa terra embora fosse muito grande a vista dos homens mas imagina o quão pobre ele é em face de qualquer outro ser celestial chegar a dizer uma coisa dessa olha o 31 ainda estava a palavra na boca do rei quando desceu uma voz do céu e disse a ti se diz ó rei Nabucodonosor passou de ti o reino sério não é? serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais sabe o que aconteceu aí então? na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor verso 33 e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu exatamente como a profecia dizia até que ele cresceu o cabelo como penas de águia e as unhas como penas como as unhas das aves olha que coisa séria parece que aconteceu a Nabucodonosor uma doença chamada licantropia essa doença é uma doença caracterizada mental que faz com que a pessoa ela não tenha cuidado mais por si mesma que perca a capacidade da fala e o que aconteceu aqui não foi simplesmente um caso de doença você sabe que foi o Deus eterno dizendo sete tempos eu quero que você grave isso na sua cabeça porque vai ser um termo profético que vai ser usado para frente no próprio livro de Daniel e Apocalipse sete tempos passarão sobre ti Nabucodonosor até que compreendas quem é Deus agora dê uma observada no verso 34 mas no fim daqueles dias de quanto daqueles sete tempos sete tempos é igual a sete anos eu quero que você saiba disso você sabe que tempos em profecia é igual a um ano isso está escrito em Daniel 11 tá bem agora mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e eu bendice o Altíssimo e o louvei e glorifiquei o que vive para sempre cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é o de geração em geração todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e nas moradas da terra não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou a vir a minha majestade o meu resplendor e buscaram os meus conselheiros os meus grandes e fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada agora veja que coisa interessante esse verso enche o meu coração o verso 37 do capítulo 4 agora pois eu Nabucodonosor louvo exalto glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba o que você pensa disso? queridos nosso Deus é um Deus muito sábio toda vez que ele fere ele fere para salvar toda vez que ele se move na vida de alguém é no intuito de trazer este alguém para perto de si esta história com relação a Nabucodonosor aconteceu há muitos anos atrás mas é uma história que vem sendo repetida tempo após tempo vida após vida eu imagino que não deve ter acontecido na sua vida também imagino quantas vezes na sua vida o Senhor Deus tem reclamado a sua história tem buscado na tua vida para que você possa voltar os olhos para ele o que mais precisa acontecer na história da humanidade para que a humanidade reconheça que o Senhor Deus é o Deus eterno é o Altíssimo o que precisa acontecer na sua vida para que você reconheça hoje quem que governa os céus e a terra esse Deus que como eu digo não é que ele vai vencer ele já venceu e ele domina sobre muitas mentes e quer dominar pela graça de Deus no seu coração também quer reinar na sua vida e eu quero dizer uma coisa para você não é como os reis da terra que quando dominam eles querem que a pessoa pense igual a ele completamente quer que seja um servo Deus está chamando você para ser filho dele quer te dar liberdade completa de pensar de agir e ter o coração pleno e cheio de felicidade e isso é verdade mesmo há provas humanas que quando Deus trabalha numa vida é para torná-la melhor você vai pensar igual a Deus e pensar igual a Deus é ter completa felicidade meu querido isso é grandioso e eu quero que você tome essa posição e essa decisão Nabucodonosor precisou enfrentar tanto sofrimento perdeu seu reino majestoso e imponente como era para poder reconhecer quem realmente manda nas nações nosso Deus é o soberano ele está acima de qualquer coisa está acima de qualquer nação e eu espero que em nome de Jesus você tenha tomado posições também agora eu gostaria de orar com você gostaria de pedir a Deus que te enchesse de poder enchesse você de condições de força para que você pudesse tomar a posição de entender que Deus é que domina sobre todos os reinos e permitir que ele seja o dono do teu coração também você gostaria de fazer isso? gostaria que eu orasse por você e por sua família? pelas pessoas que você ama eu quero orar com você agora vamos orar vamos pedir a Deus que nos abençoe vamos pedir a Deus que encha o nosso coração faça seu pedido pessoal converse com Deus eu vou orar mas você precisa orar também você precisa buscar a presença do Senhor Deus também eu vou orar com você agora misericordioso Deus eterno Senhor em nome de Jesus Cristo eu te peço encha o coração dessa pessoa que está estudando a tua palavra conosco fortalece o Senhor que não precise acontecer o que aconteceu com Nabucodonosor para que tomemos uma decisão na tua presença mas se necessário for Senhor estamos dispostos a qualquer coisa se tão somente formos trazidos a tua presença compreendamos Pai de amor que compreendamos a tua verdade em nome de Jesus abençoa toda a casa dessa pessoa que está ouvindo suas decisões e que em nosso próximo estudo estejamos juntos fortalecidos por teu poder em nome daquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial Jesus Cristo nosso Redentor nós oramos e agradecemos amém que Deus abençoe você e até a próxima hmm não mas a próxima